E eu conheci vocês pelo Instagram, e aí eu comecei aqui, a gente já foi cumprimentar vocês, né? Fui dar a mão, porque eu pensei assim, ah, não pode beijar, né? Porque é muçulmano e tal. Aí eu fui dar o soquinho. Aí foi com você, né? Foi comigo. O que você falou? Desculpa, a gente não pode cumprimentar. Mas é algo tão natural pra gente. Você já tá acostumada, né? Tô muito acostumada. Anos da minha vida a pessoa vem me cumprimentar, mas o engraçado é que a pessoa vem já abraçando. Aí eu falo, não, desculpa, a gente não pode cumprimentar a questão de respeitar, a pessoa já vai dar a mão. Não, 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 mas é que a gente não pode... Ah, tá bom, então, desculpa, amiga. O problema é o toque. É o toque, não pode. É só... Com quem que a gente pode fazer o toque? Então, com família e mulheres, né? Então, assim, pai... Ah, entre vocês tudo bem. Sim, mulheres sim. Só homens que não podem ter o contato físico do sexo oposto, né? Nem homens e mulheres, e nem os homens da nossa religião podem cumprimentar outras mulheres. Ah, os homens também não. Sim, não é só mulher. Não, tanto mulher, tanto homem. Qualquer pessoa que a gente possa ter um possível casamento, então a gente não pode cumprimentar. Então, por exemplo, tio pode casar? Não. Então, a gente... Ah, parentes e tudo bem. Mas primos a gente não pode cumprimentar, porque a gente pode casar com primos. Caramba. Então, esse é o sentido, né? Então, vocês já estão acostumadas a ter que explicar isso, né? Já. Sim, bastante. Porque todo lugar, chega num lugar e você... Oi. É, mas tem gente, assim, que aceita de boa, né? Assim, falar... Não. Tem gente que eu sinto, às vezes, que fala assim, nossa, que metida. Tá achando que é o quê? Estrela acadêmica? Tem gente que fica bravo. Comigo, num trabalho, quando eu fui numa entrevista de emprego, o cara ficou muito bravo comigo. Eu não consegui um emprego por causa... Porque eu não dei a mão pro rapaz. Caramba. Pro dono... Eu sou nutricionista, né? Eu sou formada em nutrição. E logo que eu terminei a faculdade, eu consegui um trabalho na minha área. E eu fui apresentada pro dono do estabelecimento. E ele já chegou me dando a mão. Eu falei, desculpa, não posso cumprimentar. Expliquei. Aí, uma pessoa como você não vai dar certo aqui. Caramba. E, tipo, eu era muito nova. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. Eu tinha 21 anos. E eu fiquei muito, assim, baqueada. Nunca imaginei que uma coisa dessa aconteceria comigo, sabe? Porque eu sempre fui muito assim, sabe? Conversar com todo mundo, falar. E eu não achava que ia acontecer isso comigo. Quando aconteceu, meu mundo caiu. Ah, e tem uma dúvida que me surgiu agora. E lotação? E, tipo, em metrô lotado? Sabe? Quando tá todo mundo meio espremido, vocês não entram? Água. Quando tem homem... É. Assim, eu acho que qualquer mulher. Eu acho que se a gente perguntar assim, já sente constrangida, né? Ah, não. Com certeza. Mas é que, às vezes, não tem jeito. Mas aí, quando não é proposital, não tem problema. Claro que eu já peguei, eu já peguei o metrô, que não tinha jeito. Você entra no metrô, aí vai enchendo, enchendo, enchendo. Você vai fazer o quê? Você entra e não tá lotado, de repente. É, você entra e não tá lotado. Ou você senta, senta alguém do seu lado, você vai fazer o quê? Não tem jeito, né? Mas você não tem a intenção. Não é proposital, né? Isso é uma coisa muito bacana da nossa religião. Que tudo que é feito intencionalmente, você consegue... Você tem uma conta a prestar por isso, entendeu? Só que quando é sem querer, quando não é o propósito seu, então você é tranquilo. É, porque tem situações também de morte, a pessoa tem que ser carregada. Não, é médico, tudo pode. As nossas ações são baseadas nas nossas intenções. E uma coisa bem legal, se você tem intenção de fazer uma coisa boa, você ganha como se tivesse feito dez coisas boas. Se você tem intenção de fazer uma coisa ruim e faz uma coisa ruim, você ganha como se... Não é ganha, você perde uma coisa ruim. Se você tem intenção de fazer uma coisa ruim e você não faz essa coisa ruim, você ganha como se tivesse feito uma coisa boa. Olha como que Deus é justo. Sempre o bem, sempre ele é incentivado. Tudo e, né?